Hoje, no programa A Garagem, você vai ver uma matéria especial sobre o universo da Harley Davidson com entrevista exclusiva no Bad Service. Confia agora, mais que uma moto, um estilo de vida. A Garagem I blew it all at the Penny Arcade A hundred dollars on the Cupid doll The pretty chick is gonna make me crawl We're on the TWA to the promised land Everyone, child and man It's a Cadillac And a great big Down the ring Don't you know you're riding with the King He's on a mission of mercy To the New Frontier He's gonna check us all out of here Up to that mansion On the hill Where you can get your first scripted bill On the hill We're on the TWA to the promised land Everybody, everybody, clap your hands E hoje no programa A Garagem, o especial Halley Days. Estou aqui com o nosso amigo Mário, que é proprietário do BadSafs, uma loja especializada em Halley Days. E aí Mário, como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por receber aqui hoje. E eu vou te fazer umas perguntas aqui especiais sobre esse estilo de vida que é a Halley Days. Me fala um pouquinho, eu até achei interessante o porquê do nome BadSafs, que é a sua loja. O nome BadSafs veio porque, na realidade, criamos um bar que serve de ponto de apoio para o nosso grupo. Um grupo que vem com crescimento constante. E não disponibilizamos de mão de obra, a intenção não é ter um bar com um atendimento convencional. O BadSafs o atendimento não é bom. Cada um se vira, cada um se serve. Então a pessoa se sente em casa. Isso. Bacana, legal. E eu queria falar também sobre... A marca começou há muito tempo. Parece que ela, como dois irmãos, dois amigos que começaram em 1903, não é isso? Foi o Arthur Davison e o William Halley. Por isso a marca Halley-Davison. Isso. A marca Halley-Davison é uma marca consolidada, é uma paixão de consumo, é um estilo de vida, é um estilo de motocicleta que é completamente diferente de qualquer coisa que alguém possa ter visto. Essa paixão, ela ultrapassa qualquer fronteira de país, entendeu? É uma rota americana, que os proprietários falam a mesma língua em qualquer país do mundo. Agora você encontra a rádio do Japão, você encontra a rádio em qualquer lugar. E a paixão e a dedicação dos proprietários por ela é a mesma. Legal. E então, já tem mais de 100 anos, teve algum especial sobre essa data que aconteceu no mundo? Como é que foi isso? Tivemos sim. No final do ano passado, na comemoração dos 110 anos da marca, o Brasil sediou uma festa de grande porte em São Paulo, além da fábrica, e fez uma festa a nível mundial. Mas aqui próprio no Brasil, todo mundo. E com lançamento, inclusive, de motos comemorativas, a Harley valoriza isso muito. São as séries especiais do carro? São as séries especiais, feitas para cada ponto, para cada ano. 98 anos eles comemoraram, 100 anos. Nossa, essas motocicletas têm um valor acima do normal, inclusive, as comemorativas. Mas devem ser muito desejadas, porque é um item de coleção, né? Isso, são motos que vêm sendo, vamos dizer assim, quando antes de chegarem realmente ao mercado, elas já são reservadas com bastante antecedência, gerando até um ágio aí na própria moto, como há de 7, 10 anos. Até agora estão sendo procuradas. Aqui em Vitória tem alguma dessas motos especiais, algum modelo? Aqui em Vitória temos de 98 anos... Não, 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 não. De 2008. Não achava, não, não, não. De 107. De 105, não foi? De 105 anos. Então, de 2008, 105 anos, temos uma comemorativa. E outras comemorativas, porque Vitória está em franco crescimento. O Espírito Santo está em franco crescimento da marca. Em 2008, por exemplo, nós fizemos, através de um grupo de amigos, denominado Rally e Vitória, nós promovemos aqui a primeira volta da ilha, onde cadastramos os motociclistas, os proprietários de Rally, e esse número de lá pra cá, eu tenho notícias oficiais que ele quadruplicou logo após esse evento. Então, se fizeram um levantamento, vocês têm, mais ou menos, uma ideia de quantas motos tem aqui? No Espírito Santo, em 2008, existiam em torno de 108 motos. Hoje, 452. Bacana. Não vem? É, bem expressivo, né? Pra uma marca que até então aqui estava um pouco abandonada. Agora, na realidade, não existe uma previsão exata da abertura de uma concessionária, né? Pra cá pro estado. Então, o nosso grupo, ele vem a suprir essa... Essa falta, né? A falta aí, exato, da concessionária, porque a Rally, ela é aliada ao Rally. O Rally é o grupo de proprietários de Rally Days que se unem pra promover passeios, eventos, encontros. Legal. Então, no caso, pra se ter uma filial da Rally, deve ter muita exigência da marca, né? Ah, com certeza, a marca existe, exige uma bateria de exigência que ela faz, elas... Pra você cumprir, realmente, você tem que ter um mercado em ascensão muito grande. Vários grupos já se manifestaram favoráveis e se ofereceram, inclusive, pra fazer um estudo, mas até agora, de concreto, não tem absolutamente nada. Mas isso não impede que o grupo de amigos daqui, que as pessoas que frequentam aqui, se unam sempre, organizem passeios, organizem eventos. Inclusive, teremos um evento agora em junho, na Praia de Niri, que vai ser patrocinado, inclusive, pelo próprio Rogo de Belo Horizonte. Isso é bacana. Isso já é uma mudança do quadro no circuito aqui. O circuito estado, né? Exato. Por ser uma marca diferenciada, a Rally, ela agrega não só ao cliente, como ela agrega amantes da moto e da marca em si, que não se ouve dizer isso de nenhum tipo de outro motocicleta. Que bacana. Legal. Então, vamos dizer que o bad service é uma forma informal das pessoas terem acesso a esses equipamentos, as motos, troca de informação e, inclusive, os amigos. Justamente. As quartas-feiras são utilizadas para isso aqui. São encontros que a gente faz semanais às quartas e aos sábados. A finalidade desses encontros, além de encontrar os amigos, é troca de informação, a compra de acessórios, a compra de vestuário, enfim, a Rally, todos os produtos dela. A Rally está presente em todos os produtos que você pode imaginar. Tudo hoje em dia você tem Rally. Tudo, tudo. Todas as máquinas. É um universo, né? Exato. É muito amplo. E todo mundo que compra acaba se apaixonando. Legal. Então, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês um pouco desse universo Rally, que são as motos e os acessórios. Até já. Transcrição e Legendas por Quintana Carta Tchau. Tchau. O próximo bloco do programa A Garagem, Caravan SS 1978. Leve tudo na esportiva. E hoje no programa A Garagem, Caravan SS 1978. Leve a vida na esportiva. E hoje no programa A Garagem. 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 Bom, agora eu gostaria de mostrar um dos carros da minha coleção. Que é um Chevrolet 1978, que é a Caravan SS. Esse carro veio derivado da família Opala. Ele surgiu em 1975, por uma exigência do mercado para uma SW. No caso é um carro com maior capacidade para colocar objetos, para viagem. Aí surgiu a Caravan, então, em 1985. E em 1978, a partir de 1978, saiu a Caravan SS. E a Caravan SS, nas versões 4 e 6 cilindros. A Caravan SS foi fabricada de 78 até 1980. E a Caravan normal, ela foi fabricada de 75 até 92. E a Caravan SS. Se inscreva no canal 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 E aí